Queria eu ser Queria saber que destino traço Mas é a vida que toma a gente de arresto Todo bravo a gente espora sem dó Mas em destino não se arrocha o nó Destino não se prende no cabresto Destino não se amansa no laço Destino não se amansa no laço Viver é se lançar no vazio No rastro dos próprios passos O pó da estrada e o cansaço Alimento nos tempos de estilo Queria que o silêncio me traduzisse Queria eu Que a escuridão me servisse Queria eu que a imensidão me bastasse Ia ter fila pra comprar caixão Se arrependimento matasse Me segue uma sombra imensa Silenciosa sentença Castigo e recompensa Quase um sinal de nascença Peço sua licença pra abdicar dessa herança Ser de quem me criou a imagem e semelhança Ser de quem me criou a imagem e semelhança Ser de quem me criou a imagem e semelhança Queria eu saber Que destino traço Mas é a vida Que toma a gente de arresto Tô bravo, a gente esfora sem dó Mas em destino não se arrocha o nó Destino não se prende no capristo Destino não se amansa no laço Destino não se arrocha Segue uma sombra imensa, silenciosa a sentença Castigo e recompensa, quase um sinal de nascença Peço sua licença pra de cada serança Ser de quem me criou a imagem e semelhança Ser de quem me criou a imagem e semelhança Ser de quem me criou a imagem e semelhança